E aí galera, aqui o crowd do Power Couple com mais um vídeo de Brawl Stars. Hoje a gente está aqui aguardando a virada das ofertas da loja da Supercell para sermos os primeiros a descobrir qual é o último presente do evento de Natal do Brawl Stars. A Supercell postou nas mídias sociais uma imagem de um presente para o rico representando o último presente do evento. É um presente para o rico. Vamos descobrir o que é. Tem uma série de boatos por aí sobre qual é esse presente. E teve até youtubers sendo ameaçados de levar strike no YouTube pela Supercell por ter divulgado antes da hora. Por ter divulgado um vazamento. Então isso dá uma boa credibilidade a esses boatos que estão rolando por aí. Vamos descobrir. Aí galera, a loja vai resetar em 3, 2, 1. É a skin do Ricocheu. Rico Retro. Ricocheu com o nome antigo dele que era esse em vez de Rico. Olha que legal. 8 dias para você pegar essa skin. Não é só um dia não como os outros presentes. Então vamos lá. Vamos inaugurar ela. Pegar ela e jogar um pouquinho para ver. Skin Ricocheu. Olha lá. Muito legal. Muito legal. Vamos lá. Vamos levar ela na caverna de treinamento. E testar. Será que ela tem alguma animação diferente no ataque? Alguma coisa assim? Acho que deve ser só uma skin bem simples mesmo, já que é de grato. Vamos ver. Só uma skin normal para quem sentir saudade do Rico Retro. Nenhuma animação especial. No ataque. Nem no super, nem nada. Ok. Mas mó legal. Mó legal, galera. Vamos levar ele aqui na partida real. Vamos levar ele no... Caça Estrelas, Pradaria, Traiçoeiro. Onde ele ainda é bom. Ele era super meta. Nesse mapa. Agora não é mais. Será que a gente pega um pouco com visão? Olha, já tem um Rico do lado de lá também. Com a skin. Todo mundo querendo usar o Rico com a skin. Vamos lá. Estou aqui com a conta da Cristina. Porque a minha conta bugou. E eu não recebi a skin. Isso. Boa, 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 galera. Estamos ganhando, estamos ganhando. Abre aí, abre aí. Isso. Abre aí, aleatóriozinho. Não arrisca muito, não. Não arrisca, não. Estamos ganhando, estamos ganhando. Não tem nenhum motivo para... Isso, isso. Botou ali. Agora. Beleza. Meio que não tem como vir sem serem visto, né? Isso, galera. Isso, mata a Shelly. Rá! O Rindu dele saiu com 50 e pouco de life. É nóis. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Tá vendo a chefe não, tá, galera? Olha o Bandeidu. Não, não. Feche. Morreu. É nóis. É nóis, é nóis. Vamos lá. É de boa. É isso aí. É isso aí. Boa, boa, boa. Apesar não que esse rico ainda tá por aqui, né? Tá assim, olha ali. Nossa, ele conseguiu escapar. Não, não dá. Dá pra tirar desse rico, não. Aí, conseguimos, conseguimos. Dá mais bombas aqui. Cuidado que a Shelly tá aqui. Esse carinha tem que dar uma visãozinha melhor, gente. Ele tá lá do outro lado. Isso. É nóis, é nóis. Sai daí, maluco. É nóis, é nóis. Skin nova do Rico. Vitória. Isso aí, galera. Dê mais uma olhadinha aqui na skin do Rico. E é isso aí. Era só isso o vídeo, galera. Mostrar a nova skin. Olha aí, a animação de vitória e de derrota. Do Ricochet. Presente de datal da Supercell. Galera, se você não tem o Ricochet e você pegar esse skin, você ganha ele junto também. Então aproveita a oportunidade aí pra pegar um Ricochet de graça. Espero que tenham curtido esse vídeo. Quem gostou do conteúdo do canal, se inscreve. Ativa a notificação pra não perder nada. Valeu, galera. Tchau.